O meu nome é Susana Parreira e antes de mais gostava de agradecer a presença de todos e a oportunidade de apresentar este projeto, denominado Primeiras Páginas de Jornais Online Portugueses. Durante a realização deste projeto tive a orientação das professoras Ana Sabine e Ana Boa Vida e do professor Penusa Almaschad, ambos da Universidade de Coimbra. A primeira página de um jornal é desenhada para captar a atenção do leitor. Ao fazer uma retrospectiva desde o surgimento do primeiro jornal até a criação e desenvolvimento dos jornais online, que são o objeto de estudo principal neste projeto, conseguimos acompanhar diretamente a evolução do país a dois níveis, através dos conteúdos colocados nos jornais e também através do seu design gráfico e funcionalidades, sendo que neste trabalho o foco é no design e nas funcionalidades das primeiras páginas. Assim, com o objetivo de comprovar a evolução gráfica e tecnológica existente na portente dos jornais online, foi feita uma análise do design de três jornais online portugueses, o público, o jogo e o expresso, sendo que o maior foco foi no primeiro jornal, pois tem um grande destaque a nível nacional e é um jornal diário, tendo um maior número de primeiras páginas. A seleção e recolha das primeiras páginas destes jornais foi realizada através do arquivo.pp. A existência do arquivo é fulcral para a preservação da memória destas páginas, proporcionando condições para a realização desta análise. Com isto, a importância dos jornais na sociedade, a evolução visual e tecnológica do jornal digital, a importância da primeira página para avaliar essa mesma evolução e a utilização do arquivo.pp.pp como ferramenta de recolha de dados, são quatro pontos-chaves que motivaram a realização deste projeto. Para realizar este estudo, foram recolhidas 27 páginas destes três jornais, desde 1998 a 2019, e foram definidos 20 parâmetros de análise, tais como a relação entre texto e imagem, a utilização de publicidade e ainda outros parâmetros que apenas existem nas versões online. Em seguida, foi criada uma grelha de análise que responde para cada jornal a questões relacionadas com os parâmetros definidos anteriormente. Aqui é visível a grelha de análise do jornal público, onde se vêem as várias edições do mesmo na primeira coluna e as questões relativas aos parâmetros na linha superior. Depois disto, o objetivo passou por transportar os dados daqui retirados para artefactos que, através da visualização da informação, facilitassem a sua percepção a qualquer pessoa. O artefacto de visualização diagramática representa graficamente um esquema visual simplificado dos jornais. As 27 páginas foram convertidas num desenho mais simples, abstraído a partir do original, de forma a melhor comparar os jornais em relação aos critérios criados. Primeiramente, desenhei todas as caixas dos elementos a cinzento e, em seguida, apliquei-lhes uma paleta de cores, definida de acordo com o tipo de elemento. Este processo foi realizado manualmente para todas as páginas. Para o segundo artefacto, em que o propósito era haver uma melhor percepção dimensional da ocupação dos diferentes elementos na página, foi necessário desconstruir a visualização diagramática presente do lado esquerdo do ecrã e colocar todos os pixels correspondentes a cada parâmetro juntos na mesma área, como pode ser observado do lado direito. Desta forma, é mais fácil ter uma noção global do espaço que cada tipo de conteúdo ocupa na página. Para conseguir divulgar ao público o resultado deste estudo, foi desenvolvido um website onde o utilizador pode comparar as várias edições nos vários anos e destacar momentaneamente um ou mais parâmetros de comparação na zona de filtros. Tudo isto foi feito tendo em conta a fácil usabilidade do website e o seu caráter lúdico, que permite ao utilizador explorar este tipo de comparações com curiosidade intelectual e deleito visual. O website encontra-se disponível através do link primeiraspaginas.susanaparreira.pt e agora vou fazer uma pequena demonstração do mesmo. Logo no início é possível visualizar o nome do projeto e em seguida na secção de sobre é colocada uma pequena introdução do seu objetivo a quem ainda não o conhece. Por último temos a zona principal do projeto com a qual é possível interagir de diferentes formas. Tendo por exemplo o jornal público selecionado, posso navegar por todos estes anos aqui disponíveis e clicando por exemplo no ano de 2001 e ativando todos os parâmetros de análise que estão do lado esquerdo do ecrã, consigo visualizar lado a lado a visualização diagramática e a visualização híbrida dessa primeira página. É ainda possível desativar alguns filtros, como por exemplo os das imagens publicitárias, noticiosas, etc. e interpretar o que essa interação causa nos artefatos colocados do lado direito. Selecionando por exemplo outro ano mais para a frente nesta análise, por exemplo o ano de 2014, conseguimos perceber por exemplo que o espaço da página ocupado pelos elementos de imagens, ou seja os elementos que estão presentes a ver no ecrã, aumentou bastante em cooperação com 2001. E ao recorrer ao último ano de análise neste momento, no entanto podem vir a ser acrescentado mais, conseguimos visualizar que esta evolução da dimensão das imagens na página ainda é mais notória. Outra possibilidade de análise neste momento no website é selecionar os jornais express ou o jogo, que estão disponíveis em três anos, 1998, 2008 e 2019, e ao ativar ou desativar outros tipos de parâmetros, conseguimos retirar daqui outros dados, podem ser muito importantes e úteis para outros tipos de análise e outras pessoas. Concluindo, é possível a partir deste estudo retirar vários tipos de observações e conclusões, como por exemplo o aumento da área dedicada às imagens ao longo do tempo, ou o momento em que se observa a inclusão de ferramentas de interação com o leitor, como a caixa de comentários. Este projeto culminou numa solução clara, de caráter inovador, que ajuda a entender o progresso dos jornais online em paralelo com a evolução tecnológica. Destaca-se também por ser um estudo que resulta em múltiplas narrativas possíveis e que poderá ser utilizado como ferramenta de aprendizagem, por exemplo, em contexto de sala de aula ou investigação, tanto na área do design como do jornalismo. Pode ainda servir como base para outro tipo de explorações. Obrigada. Obrigada. Eu vou só acrescentar um pequeno comentário institucional, assim dizer, para explicar que a Suzana trabalhou neste projeto durante todo o último ano de mestrado em design multimédia na Universidade de Coimbra, partindo de uma proposta feita por mim, Ana Sabino, que a Suzana abraçou com muita garra e muito rigor e com a orientação que a própria Suzana referiu. Do ponto de vista académico, já teve o seu reconhecimento, um 19 bem merecido, mas achamos que este projeto pode ainda ter um impacto fora da academia. Achamos que tem um caráter inovador, original, que está muito bem construído, tanto a nível gráfico como conceptual, e que oferece um conjunto de possibilidades de interpretação e de criar história que nos pareceram interessantes e permissoras. E nesse sentido, também queremos agradecer ao Arquivo.pt por nos fornecer as bases necessárias e essenciais para este projeto. Muito obrigada.